Você sofre com o intestino preso com frequência? Você sabia que isso pode ser porque você está consumindo alguns alimentos que deveriam ser evitados? Confira! Olá! Nesse vídeo eu vou estar explicando quais alimentos que a gente deve ter atenção e evitar se sofre com constipação com o intestino preso. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like aqui no vídeo e os estudos que eu utilizei para embasar o que eu estou falando vão estar lá no final da descrição. Uma grande parcela da população sofre com o intestino preso, que a gente chama também de constipação. E a gente fala muito sobre quais alimentos está consumindo, o que a gente deve fazer para ter o intestino funcionando melhor, o intestino regulado. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas é muito importante também a gente falar quais alimentos que a gente deve evitar que podem deixar o nosso intestino mais lento e mais preguiçoso. E que se você tem constipação, é importante ficar atento e não consumir ou evitar, enfim, esses alimentos. Então, claro que cada um acaba respondendo de uma forma, né gente? Cada pessoa é única. Mas vale muito conferir essa lista que eu separei para vocês. E o primeiro alimento que eu quero falar é a farinha de mandioca. A mandioca, por si só, ela já é um alimento considerado um alimento constipante, que prende o intestino. Então, a farinha feita com ela também. Então, a gente deve tomar cuidado com ela e também com preparações que usem essa farinha, como, por exemplo, a farofa, que é tão popular aqui no Brasil. Pão branco, torrada, bolachas, que são feitas com farinha de trigo branco, farinha de arroz branco. Todos esses tipos de farinha, na verdade, né? Que são usados para fazer bolo, pão, enfim. Eles são considerados ingredientes que deixam o nosso intestino mais lento, porque não possuem muita quantidade de fibra na sua composição. Então, são produtos que a gente também deve ter atenção. As batatas. Batata baroa, batata doce, batata inglesa. Todas elas, elas são também consideradas como constipantes. Deixam o nosso intestino mais devagar. Então, se você sofre com constipação, também deve ter cuidado com elas. O caju é uma fruta que a gente também deve ter atenção, caso você tenha o intestino preso. Então, a sua polpa, o seu suco, eles podem também contribuir para o nosso intestino ficar mais lento. O glúten, ele é uma proteína encontrada em cereais, como no trigo, na cevada. E há estudos que relacionam o seu consumo em pessoas que possuem sensibilidade à constipação. A constipação é uma das principais manifestações. E nesses casos, quando a pessoa exclui, quando retira esses alimentos que têm glúten da alimentação, vê uma melhora e o intestino, ele fica mais regulado. Os cereais processados, eles também entram aqui na nossa lista. Porque eles passam por vários processos na indústria que reduzem muito a quantidade de fibras na composição. Então, por exemplo, o arroz integral, em 100 gramas, a gente vai ter cerca de 5 gramas de fibra. No arroz branco, a gente vai ter 1,8 gramas de fibra. E as fibras, elas têm um papel fundamental, aumentando o bolo fecal, aumentando sua consistência e estimulando os movimentos peristálticos, o movimento do nosso intestino. Então, esses alimentos processados, eles acabam fazendo com que o intestino fique mais lento também. O leite e os seus derivados também causam constipação em muitas pessoas. Isso devido a proteínas que a gente encontra na sua composição, como é o caso da caseína, segundo a literatura científica relata. Pessoas que têm intolerância à lactose também podem ter constipação ou, às vezes, podem ter o contrário, podem sofrer com diarreia. Mas, então, é um grupo também de alimentos que a gente tem que prestar bastante atenção porque podem ter influência no intestino preso. Se está gostando do vídeo, então deixa o seu like e me conta, algum desses alimentos que a gente comentou já aqui, já deixou o seu intestino mais devagar? Me conta qual ali nos comentários. A carne vermelha, ela não possui fibras na composição e tem um alto teor de gordura. E as gorduras fazem com que a nossa digestão fique mais lenta, inclusive o nosso intestino. E fazendo um parênteses até aqui, tem um estudo que ele demonstrou que o excesso, o consumo em excesso de carne vermelha foi associado ao maior risco de desenvolvimento de câncer de cólon, câncer de intestino. Você, por acaso, alguma vez já comeu goiabe e percebeu que o seu intestino ficou mais devagar, que o intestino ficou preso? Isso é bem comum, principalmente quando a gente come a fruta sem casca ou sem as sementes, né? Ou sem o suco. Então, na verdade, até é interessante que a goiaba é utilizada na medicina tradicional como anti-diarreico. O chá das folhas de goiaba é uma ótima estratégia, também é muito utilizado e tem vários estudos que relatam esse efeito anti-espasmódico, né? Fazendo com que o intestino fique aí mais lento, tendo propriedade anti-diarreica também. Então, é um alimento que a gente tem que tomar cuidado se sofre com constipação. As frituras e alimentos que têm um alto teor de gordura, principalmente gordura saturada, também podem influenciar e fazer com que o nosso intestino fique mais lento, contribuindo para a constipação. Inclusive, tem um estudo que ele demonstrou exatamente essa relação. Então, são alimentos que se a gente tem intestino preso, se você sofre com isso, também tem que tomar cuidado. Bom, pessoal, então resumindo, são vários os alimentos que a gente pode estar evitando e deve evitar, que podem fazer com que o nosso intestino fique mais lento, né? Então, se você sofre com constipação, com intestino preguiçoso, é bem importante que você preste atenção nisso. E é muito importante também que você escute o seu corpo. Então, consiga fazer uma relação de quais alimentos que você come e que faz com que o seu intestino fique mais devagar para você, assim, conseguir ir fazendo essa seleção e melhorar o seu intestino. E, claro, se você cuida com esses alimentos, se você toma uma boa quantidade de água, consome fibras e, ainda assim, sofre muito com constipação, é muito importante que você procure ajuda para saber exatamente o que está acontecendo. E se você quer aumentar o seu consumo de fibras, o que é essencial para ter o intestino funcionando bem, eu convido você a conhecer o FosFiber, que é um lançamento da Ocean Drop, e que está com o link ali na descrição. Você gostou do vídeo? Então, deixa o seu like, isso é muito importante para a gente. E compartilhe ele com alguém que você conhece e que sofre com o intestino preso. São dicas muito importantes. E, se você ficou com alguma dúvida, coloca ali para mim nos comentários, tá bom? Até mais!